Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um procedimento estético que é o microagulhamento. O que é isso? Já ouviram falar? Nada mais é explicando pra vocês de forma leiga, né? Porque eu não entendo. Um bolinho cheio de agulhas que vão me esfregar no meu rosto. Meu Deus, que medo! Ouço falar muito desse procedimento que dói, parece que é muito bom, os resultados são bons. Então eu tô indo pra estética agora, lá pra ler Essence, e a Suelen que vai me atender, ela vai explicar um pouquinho do procedimento, como funciona, pra que eles servem realmente. E eu vou contar pra vocês a minha experiência, se realmente dói, mesmo que é insuportável, ou se dá pra tolerar. Então vem comigo! Gente, já começamos aqui o processo. O primeiro passo é limpar, né Su? Se tivesse maquiagem. Tirar o... como fala? O reboco da cara. Vamos fazer uma esfolhação aqui. Vamos fazer uma esfolhação aqui. Vamos fazer uma esfolhação aqui. Vamos remover as células mortas. Não sei, é tipo um esfolhante? É, vou fazer uma esfolhação aqui. Daqui a pouco eu vou usar o aparelhinho que todo mundo gosta. Só que eu não. É a escovinha. Ah, a escovinha! A escovinha, nossa, todo mundo gosta. É a nossa parte de escovinha. A gente aplicou agora esfoliante, vamos remover todas as células mortas. Tô usando a escovinha preferida aqui, ó. É gostosa a massagem. É. E o esfolhante é tipo uma areinha, né? É. É gostoso também. Mas essa escovinha é muito macia. Ela é. Ela faz uma massagem, né? Além de limpar, ela faz massagem. Ela elimina a gordura da bochecha também. Tô precisando. Ela elimina. Passa bastante aí na bochecha. Gente. Você já fez microagulhamento? Nunca. Nunca. Tá com medo? Tô. Gente, todo mundo ouve falar muito do microagulhamento, que são as agulhinhas e tal. Mas ninguém sabe muito bem pra que que eles servem, quais os benefícios. Eu queria que você explicasse pro pessoal pra que que eles servem mesmo. Sim. O microagulhamento é um dos tratamentos mais procurados. Ele é baseado em microagulhas que vão perfurar a camada da pele. Ajudando na permeabilidade dos ativos que vamos usar durante e depois do procedimento. Ele é indicado também, além de prevenir limpo de expressão, minimizar cicatrizes de acne. Ele ajuda na despigmentação das manchas. Então tá um monte de melasma, um monte de acne e isso. E também aquilo que você falou aí. Como perfura, os produtos que você passa atingem camadas mais fundas da pele. Isso. E aí você tava contando aí da agulha, porque tem vários níveis de agulha, né? Como que é isso aí? Explica aí. É, são vários níveis de agulha. No seu caso, hoje a gente vai usar o 05, tá? Ó, o Dermamolê tem que ir em todo lagradinho, tá vendo? A gente vai abrir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. E vem todo lagradinho. A gente vai abrir aqui. E as microagulhas estão aqui. Dá pra ver certinho? Um hum. Elas são bem fininhas. São várias. Então, não precisa ficar tomando não. É bem tranquilo. Elas vão ajudar. E aí você... Você falou naquela hora aqui em off aqui, né? Vamos dar o gravando. Como a minha é 05, a 05, né? Isso. Ela já vem aí em 05. Se fosse maior a agulha, você já tinha que pedir. É. Teria que comprar ou ter um outro aparelho desse, isso, com agulhas diferentes. Entendi. Tá? E quais casos a agulha tem que ser essa maior? Quando a pele tá... É que depende do tratamento, depende do que a sua pele precisa. Entendi. Se for uma pele, vamos supor, que tenha muita linha de expressão, cicatrizes de acne, então aí depende muito. Aí tem que ser outro tipo de agulha, entendeu? Então vamos começar, gente. E, pera, não tem um negócio que você falou que ia passar, que a morte merece? Não. Tá tudo bem. Já apliquei. Tá tudo certinho, tá? Pode ir? Pode. Então tá. Eu vou tá aplicando também alguns cérebros, tá? Uhum. Deixar aqui pro ladinho. Tudo bem? Tudo. Ah, eu tô de boca. Tranquilo? Uhum. Tá fixando. Tá fixando. Não, não coloca a mão no você não. Vou pegar um lessinho pra você. Pera só a tela. Qual parte dói mais? É a testa? Geralmente é. Uhum. Porque é o primeiro contato, né? A pessoa tá ali assustada. Igual no seu caso você nunca fez. Uhum. Tá mais assustada, eu acho. Tá. pronto. Agora eu vou aplicar o sérum. Agora eu vou aplicar o sérum. Não dá. Não dá. Não dá. Não é fácil não. Mulher só. Mas é, vai ser pro bem, pro seu bem. Pode virar. Eu falei que não ia doer, que meu couro era duro. Toma. Eu acho que essas partes que pega no osso... Ó, agora aí na bochecha não dói. É. É. Tem muita gordura na bochecha. Agora essas partes que tem osso, não é mais. O microagulhamento só faz no rosto ou tem outras áreas do corpo? Pode fazer também? Sim, pode fazer em outras áreas do corpo. Hum. Muitas vezes algumas pessoas procuram devido a estria, né? Hum. É. E a estria é uma cicatriz também, né? Sim, aham. Por isso que eu te falei que é um dos procedimentos mais procurados. Porque ele ajuda em várias coisas, né? Principalmente na questão de estria, cicatriz, prevenção de gulinhas, né? Ainda bem depois que você passou e antes, você conseguiu perguntar uma situação que ficou quente no rosto, assim. Ah, é? Vamos lá. Eu quero um pouquinho pro rosto, vamos lá. Tá ficando bem mesmo? Não tô ficando bem mesmo, não. Sueli, esse sangue escorrendo no rosto dela é normal? É normal. Tem pele que sangra mesmo. Então faz parte. Aqui é mais tranquilinho, não é? Depois ela vai precisar só de uma transfusão de sangue. Então tranquila. Misericórdia. Gente, aproveitando, é... O pós micro agulhamento é muito importante, tá? O protetor mesmo deve ser aplicado somente... Eu gosto de indicar somente após 24 horas. Então não passa... O que que passa no rosto da pós? Ai, não é verdade? Nossa! Mas dói, amiga! Aqui nesse osso... Peraí, vamos lá. Deixa assim... Eu vou deixar uma máscara calmadora com você, pra você aplicar, se caso estiver incomodando bastante, assim, hoje, mais no final da noite ou amanhã de manhã. Tá? Mas aí é só isso? Só isso? Não vai fazer nada? Não. Tá. Lembrando que, no seu protocolo, a gente tem mais dois micromilhamentos. Então assim, no próximo mês, a gente vai precisar fazer novamente. São três sessões, tá bom? Chateada. Chateada. Mas pode acontecer um milagre, um bolso, cabum. Pode! Não vai nem precisar mais. Eu acredito em um milagre. Não, mas tá bem tranquilo. Nem ficou tão vermelho, não sangrou, olha... Não vai passar mais, né? Boa, vou passar sim, mas algumas mais. Mas tá acabando. Ainda que você passou, já vai passar de novo? Boa, mas tá acabando. Boa, boa. Mas tá acabando. Deixa só uma volta. Só uma volta, não tá bom? Vamos lá. Su, só lembrando aí, você falou que vai ter mais dois milagres, né? Doceções. Nas próximas, você usa esse mesmo. Não, não, não. Esse aparelhinho aqui tem que ser descartado. Ele pode ser usado somente uma vez. Mesmo se for na mesma paciente, mas só uma vez. Sim. Somente uma vez e descartar. Não pode ser usado novamente. Bom, finalizamos aqui. Lembrando que o micro-urgulhamento, ele ajuda na redução da pigmentação das manchas, na prevenção de linhas finas e rugas e também as cicatrizes de acne. Então é isso, né, Yara? É, o meu caso, tem bastante cicatriz de acne e o melasma, né? Isso, pra você. Você passou bastante aqui na região do melasma, que você reforçou mais, passou... Isso mesmo. A gente tem melasma embora, embora, agora. Gente, ah, mas uma coisa que é importante. Melasma, ele não some, não tem tratamento, assim, pra eliminar 100%, né? Então, mas dá pra minimizar bastante e pós-micro-urgulhamento é muito importante, tá? Já te passei tudo certinho, tento seguir tudo que eu te passei pra não correr risco nenhum e a gente continuar aí tranquilo com o tratamento. Então é isso, né? O rosto nem sangrou, achei que ia sair uma cachoeira aqui de sangue, eu ia precisar fazer uma transfusão de sangue e eu morrer. É bem tranquilo, bem tranquilo. Mas nem ficou tão vermelhão como é o máximo. Sim, deixa eu falar agora o meu parecer. Em relação à dor, que todo mundo pergunta muito. Eu achei tranquilo, mas nas regiões que tem osso, tipo aqui ó, que tem esse osso do rosto, e na testa é onde dói um pouquinho mais e dá uma sensação de ardência, sabe? Porque é um contato com osso, mas na bochecha que é gordura, nossa, bem tranquilo assim, bem tranquilo mesmo. E é tolerável assim, porque você não fica lá duas horas no mesmo lugar, né? Então é bem tranquilo. Não é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Conta aqui se você já fez o meu programamento, o que você achou, se você morreu de dor, se foi tranquilo. Para as outras meninas que entrarem aqui saberem aí da experiência de cada um. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.